Brasil! Top Brasil! O programa que é top! Top! Top Brasil! Apresentação, Ariel Dávila! Uou! Estamos chegando aí para mais um Top Brasil! É show, é sucesso, é uma maravilha com certeza! O programa que faz parte aí da sua vida agora, hein? Pois é, essa banda favorita, a música que você mais gosta, toca aqui com certeza! E vamos que vamos desse embalo e abrindo o programa com capital inicial! Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são Se a inteligência ficou cega de tanta informação Se não faz sentido, discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Sem ter nenhum problema Insistir e se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Como sempre estou Mais do seu lado Que você E não olhe pra trás E não olhe pra trás Se não faz sentido, discorde comigo Não é nada demais São águas passadas São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Não olhe pra trás Como sempre Como sempre estou Como sempre estou Mais do seu lado Que você Se enfrente em linha reta E não procuro o que perder Se não faz sentido, discorde comigo Não é nada demais Não é nada demais São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Se não faz sentido, discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás E não olhe pra trás Não olhe pra trás E não olhe pra trás É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado e quando o rapaz chega eu quase sempre escafo Quem me fornece é que ganha mais A clientela é vasta, eu sei Porque os remédios normais têm sempre E amenizam a pressão É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado e quando o rapaz chega eu quase sempre escafo Quem me fornece é que ganha mais A clientela é vasta, eu sei Porque os remédios normais nem sei E a menis dão a pressão 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 Porque os remédios normais dão a menis dão a menis dão Porque os remédios normais dão a menis dão a menis dão Outros remédios, não, mas não amenizam É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira E a gente não para, Top Brasil é o Rafa E logo na sequência é pra você curtir Matando a saudade dessa banda maravilhosa Que com certeza fez parte de uma geração Isso mesmo, o Traja Rigor Me dá um olá Me manda um oi Onde cê está? Onde é que foi? Que eu estou no ar Sem saber Como cê está? Cadê você? Cê não podia Ter sumido assim Cê sabe onde eu estou Liga pra mim Quem sabe um dia desse Sua autoestima baixa Nossas agendas batem E a gente se encaixa Me dá um olá Me dá um olá Me manda um olá Me manda um oi Onde cê está? Onde é que foi? Que eu estou no ar Que eu estou no ar O seu som está no top Brasil O seu som está no top Brasil A vontade de te ver Já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo Cantar na sua festa Vem dançar comigo Aproveita e me sequestra Ao meu vagabundo Intenso, muita pressa Não sei como termina Mas sei como começa Fiz essa canção Pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino Ele brinca com as pessoas Tipo uma foto Com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente Mas se quem eu amo Tem amor por mim Se quem eu amo Tem amor por mim Eu sei que ainda estamos Muito longe do fim A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo Fiz essa canção Pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino Ele brinca com as pessoas Tipo uma foto Com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente Mas se quem eu amo Tem amor por mim Se quem eu amo Tem amor por mim Eu sei que ainda estamos Muito longe do fim A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo E é claro, finalizando o primeiro bloco daquele jeito com o Charlie Brown Jr. Você está ouvindo Top Brasil. Top Brasil, apresentação Ariel Dávila. Muito, muito bem, você que está chegando agora, seja bem-vindo. É o Top Brasil. Com certeza o seu som está por aqui. E chegando aqui essa banda fantástica, aliás, esse cara fantástico, né? É o Supla. Eu não quero ser político pra não ser pirata. Você tem que ser político pra não ter pirata. Só eu aqui cantando, não vai ter virada. Muita gente importante armando essa jogada. Foi isso que aconteceu na época do charada. Político e pirata, no mesmo barco estavam. Político e pirata, uma rota planejada. Político e pirata, debaixo do pano assinavam. Tesouro, escravo e barra, eles conquistavam. Político e pirata, em mim não acreditar. Foi só virar o jogo, interesse esportal. Só eu aqui tentando, não vai ter virada. Muita gente importante armando essa jogada. O inviador, ele me acabeça na parada. Político e pirata, no mesmo barco estavam. Político e pirata, uma rota planejada. Político e pirata, debaixo do pano assinavam. Tesouro, escravo e barra, eles conquistavam. Eles querem ser eleitos, político e pirata. Eles querem seu dinheiro, político e pirata. Eles querem ser eleitos, político e pirata. Eles querem seu dinheiro, político e pirata. Político e pirata, no mesmo barco estavam. Político e pirata, uma rota planejavam. Político e pirata, debaixo do pano assinavam. Tesouro, escravo e barra, eles conquistavam. Político e pirata, político e pirata. Político e pirata, político e pirata. Político e pirata, político e pirata. Político e pirata. Top Brasil, o programa que é top. 1, 2, 3, 4. Jove lá fora e aqui Tá todo frio Me dá vontade de salver Aonde está com você Me chama, me chama, me chama Desenvolvível Lágrima Tá tudo cinza Sem você Tão tão vazio E a noite fica sem porquê Mas agora somente você Aonde está você Me telefona Me chama, me chama Desenvolvível Mágica Não é absurdo Mágica É absurdo Fale o meu Mágica Aonde está você E a noite fica sem porquê O que é a noite fica sem porquê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, muito bem, Lobão marcando presença aqui no nosso Top Brasil, bom demais falar com você, hein? Que maravilha! E logo na sequência, CTM 22 com essa solzeira! A CIDADE NO BRASIL As mesmas histórias tristes que se ouvi dizer, dessa vez o escolhido fui eu, sem te congelar minha alma. Desde os meus primeiros passos me fez aprender, ter respeito e garater, eu sei, mesmo quando a gente brigava. E os sinos vão tocar, descanse em paz, desculpe quando errei, sempre quis te orgulhar. Problemas não te dei, vou superar, só tenho a agradecer, de todos vou cuidar, honrar teu nome. Sempre reconheço o esforço que você fez, pra manter nossa família bem. Quando a vida nos passou a pena, cada lugar que chegava, brincava com qualquer um. Com seu jeito simples de ser, e sempre deixava sua marca. Sua estrela brilhou, descanse em paz, seu filho já cresceu, sempre quis te orgulhar. Você chegou a ver, vou superar, só tenho a agradecer, de todos vou cuidar, honrar teu nome. Não há com o que se preocupar, prometo seguir seus conselhos. Vou te carregar, vou te carregar, em meus pensamentos. É o meu último adeus. E os anjos vão cantar, descanse em paz, desculpe quando errei, sempre quis te orgulhar. Problemas eu te dei, vou superar, só tenho a agradecer, de todos vou cuidar. Saudade, pai, descanse em paz, seu filho já cresceu, sempre quis te orgulhar. Você chegou a ver, vou superar, só tenho a agradecer, de todos vou cuidar, honrar teu nome. Na sua rádio favorita, Top Brasil. Plane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação. Até a chova que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer, reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha maricaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não, senhor, 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 senhor. Música Pane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas não vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça O que seja, ouça, diga Venha, marie, gaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, 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 não, senhor, senhor Mas não vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema E é claro que ela marcou presença por aqui A PIT, né? Maravilha, maravilha Vamos que vamos Você está ouvindo Top Brasil Top Brasil Momento Clássico Muito bem, senhoras e senhores Começando mais um Momento Clássico Nessa programação maravilhosa e deliciosa Pois é, abrindo o Momento Clássico Com a velha guarda Oh, cupido Vê se deixa em paz Oh, cupido Meu coração que já não pode amar Oh, cupido Eu amei há muito tempo atrás Oh, cupido Já crescei de tanto solução Oh, cupido Ei, ei É o fim Oh, cupido Vai longe de mim Oh, cupido Eu dei meu coração a um belo amante Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh, cupido E a dor Mas seu cupido Coração Oh, cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh, cupido Por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh, cupido Ei, ei É o fim Oh, cupido Vai longe de mim Oh, cupido Mas seu cupido O meu coração Oh, cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh, cupido Por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh, cupido Ei, ei É o fim Oh, cupido Vai longe de mim Oh, cupido Ei, ei É o fim Oh, cupido Vai longe de mim Oh, cupido Top Brasil Oh, cupido Meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Para, 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 parou, parou, parou Parou tudo, parou tudo Ô rapaz Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Você começa essa música sem minha presença? É que eu ia chamar você daqui a pouco Poxa, eu tenho que falar um texto antes Tenho que falar umas coisas para você antes Diga lá rapaz, você que manda Está olhando no telão? Estou vendo você aqui Então tá, eu queria dizer o seguinte Que o homem é, dizem isso Que o homem é o que ele faz Agora você, para mim, é o que é O meu amigo O cara guerreiro, iluminado Cheio de fé e esperança Que impõe Nos corações Humanos A força do amor maior Por um mundo melhor Você outro dia Disse numa canção Que queria ter um milhão de amigos Mas não adivinhou Que hoje Esses amigos São dezenas e dezenas de milhões Espalhados por esse Brasil maravilhoso Muito bem representado Por um maracanã lotado de gente que te ama É um privilégio ser merecedor da sua amizade E queria te dizer Que nas próximas encarnações Se você deixar Eu quero de novo Ser seu compadre Seu parceiro E seu amigo Valeu, Luiz Rapaz, você quer me fazer chorar, né? Eu estou falando essas coisas aqui Porque eu estava evitando de falar aí Para não pagar o mico de chorar Sabe como é que é essas coisas? É, né? Mas você vai ter que pagar esse mico comigo aqui Vem cá, anda Sai desse telão e vem aqui Já que é assim Para a gente pagar esse mico junto Ah, meu Deus O meu amigo Cuidado, meu Deus O meu amigo Eu mesmo Eu amo o seu dia Eu também E aí Música Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída Diga lá, vai A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Essa canção tudo é verdadeira nela Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada Sorriso e abraço festivo na minha chegada Você que me diz as verdades com franhas abertas Você é o amigo mais perto das horas do céu Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que esse cara é meu amigo E você curtiu? Sim! Roberto Carlos O Erasmo Carlos É show, é show Dupla maravilhosa E logo na sequência Pra gente matar a saudade Fazendo parte da história musical do Brasil Team Maia Você até deve ter o cara Mas se o homem pobre Porém muito jovem Porém muito jovem Todo mundo vai saber Quem ele é Este homem estuda Mesmo sem ajudar Se formou o primeiro E no Juazeiro Todo mundo respeitou O padre Cícero Daí então tudo mudou De reverendo a luta a dor Desperta ódio e amor Passaram anos pra saber Se era bom ou mal Mas ninguém Até hoje afirmou Era um triste dia Pois alguém trazia Cego surdo e pobre Cego tudo pobre Deste jeito faleceu O padre Cícero O padre Cícero O padre Cícero O padre Cícero Top Brasil Top Brasil Quando a Lua Quando a Lua Quando a Lua Apareceu O padre Cícero 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 Filhovida Cícero Se Mundist they Eu não tenho hora pra morrer, por isso sonho Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, 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 uh Ah, ah, ah São coisas da vida Ah, ah E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, ah, ah São coisas da vida Ah, ah E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, ah, ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh E pra encerrar, momento clássico com Rita Lee Muito bem, muito bem Olha gente, estamos aí na atividade Com certeza, momento clássico cada dia mais especial, hein? Você ouviu Momento clássico no Top Brasil Ariel Dávila Dávila Está no Top Brasil É show a sucesso Você que está chegando agora Seja bem-vindo, seja bem-vinda Calma O programa não terminou Falta mais um pouquinho E por aqui Essa banda que fez parte da sua história assim, viu? EnxZero EnxZero Se vai Se vai Recupera a fé Recupera a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim E em você E apenas isso basta Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento Meu medo se vai Recupera a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Sinto vontade Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde E logo na sequência Pra você curtir Sim, ele solo Marcelo Falcão Cedo ou tarde 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 Hoje eu decidi que vou colocar tudo de ruim pra fora, pra fora O mundo oprimindo trabalhadores, sempre povo e pobre Quem tenta, quem tenta consertar, inventando histórias E as coisas só pioram Só tenho tempo agora e minha priora é apenas minha vibe sonora Hoje eu acordei, acordei, acordei Diz aí, hoje eu acordei, acordei, acordei Diz aí, hoje eu acordei Diz aí, hoje eu acordei Diz aí, hoje eu acordei E a gente não para, não para não Logo na sequência pra você curtir Uma participação especial Adivinha quem é? Não vou nem falar Existe alguém esperando por você E vai comprar a sua juventude Por convencê-lo a vencer Mas uma guerra sem razão Já são tantas as crianças com armas no amor Mas me explicam novamente que a guerra gera empregos Aumenta a produção E uma guerra sempre avança E uma guerra sempre avança tecnologia De casa, de casa, ferido e com frio E do vivo você espera Ele estará com outros velhos Inventando novos jogos de guerra E devem ensinar E devem ensinar cenas de destruição Não teremos mais problemas Com a superpopulação Com a superpopulação Veja que uniforme lindo Fizemos pra você Lembre-se sempre Que Deus está do lado De quem vai vencer E devem ensinar E devem ensinar E devem ensinar Existe alguém que está contando com você Pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera Ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra Belíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas, a superpopulação Veja que uniforme lindo, fizemos pra você Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer O senhor da guerra não gosta de crianças 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 É isso aí, encerrando mais um Top Brasil Muito obrigado a você que nos acompanha, a você que nos apoia Tamo junto e misturado Oh yeah! É desse jeito, é Top Brasil O programa que tem a sua cara, a sua banda e o seu som Você ouviu, Top Brasil O programa que é top Liberdade, liberdade Abra as asas sobre nós